Oi pessoal, sou a Selma das Sabores da Tita, vou passar mais uma receita para vocês de salada de grãos, hoje o grão é a quinoa. Então, eu cozinhei, eu cozinho como cozinha arroz, os grãos. Ela cozinha rápido, eu uso a cebola roxa, eu gosto de cebola roxa, mas quem não gosta pode usar a cebola branca normal, isso vai de gosto, né? Cebola roxa, eu coloquei meio tomate picadinho em cubos, manga picadinha em cubos, quem não gosta de manga pode substituir pela fruta que gostar, pera, kiwi, aí vai de gosto, né? Lembre-se que é você que vai comer depois, então tem que ficar gostosa, e de preferência com coisas que a gente gosta. Salsa picada, Vamos misturar bem. Eu só tempero com azeite, um fio de azeite, e o meu sal rosa, o sal do Himalaia, mais conhecido como sal do Himalaia, né? Uma pitadinha de sal, sempre lembrando que o sal do Himalaia, ele não salga como o sal branco, então não adianta você colocar um monte, um monte, ele realça os sabores, então ele não vai ficar salgado, salgado, mas ele vai realçar o sabor da sua comida, da sua salada, então vamos maneirar. Olha, uma salada bonita, colorida, leve e super saudável. Agora, eu gosto de comer ela gelada, como toda salada de grão, eu gosto gelada, mas aí vai de gosto, se você não gosta gelada, ou se você vai levar na marmita, né, para os marmiteiros de plantão, se você vai levar na marmita, você pode colocar num potinho, manter na bolsa térmica, ou você põe na geladeira, se você vai comer no almoço, faz de manhã, ou uma hora antes, põe na geladeira, deixa gelar, e bom apetite!